Quando eu vou no salão ficar bonita Você me deu louca Quando eu tô pro lado ela quer beijar na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Eu sei me deu louca Quando eu tô pro lado ela quer beijar na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Eu sei me deu louca A gente sabe viver, conviver Tanto prazer, amanhecer Amanhecer é você, é você E eu gosto dela, ela é encantada Ela é minha cinderela Fiquei diva no labo Vagabundo tira com a nina na favela Ela é quente e está na sardinha Tiro Tudo bem E mais E mais E mais E mais Eu assim E mais Obrigado.